E a gente quer saber, como nasce um atleta de ponta? Você sabe? Bom, no caso de Tiago Barbosa, do vôlei de praia, foi graças à confiança da família. Do que é feito um atleta de ponta? Treinos? Talento? Suor? No caso do Tiago Barbosa, a palavra é motivação. Para se tornar um dos nossos astros do vôlei de praia, Tiago precisou passar por situações que fariam muita gente boa desistir. Mas, como diz a frase que o atleta pendurou na parede de casa, faça dos seus sonhos um objetivo. E ele fez. Mas para entender melhor essa história, é preciso voltar no tempo. Para a época em que Tiago era apenas uma criança. A mãe e o pai passavam o dia trabalhando e precisavam encontrar um jeito de ocupar os filhos. Foi então que tiveram a ideia de colocar os quatro meninões para praticarem o esporte. Além do Tiago, os outros três irmãos sempre tiveram talento e altura para o vôlei. Durante um tempo, os quatro jogaram. Mas chegou um momento em que foi preciso tomar uma decisão importante e difícil. O pai e a mãe deles tinham dinheiro para sustentar apenas um dos quatro no esporte. Foi então feita uma reunião e a decisão foi unânime. A partir daquele momento, o Tiagão era o representante da família Santos Barbosa. Eu sempre acreditei nele. É fácil saber que ele tinha um potencial maior que todos nós aqui. Mesmo que a gente não conseguimos fazer o mesmo, estamos felizes na nossa profissão. Estamos tocando nossa vida e torcendo sempre para ele. Representar os irmãos passou a ser a principal motivação desse gigante sensível. Eu achava que todos os meus irmãos deveriam ter a mesma oportunidade que eu tive. Então, sempre eu levava junto isso comigo. Eu pensava assim, três pessoas. Não estão jogando. Poderiam estar aqui e deixá-lo. E me deram essa oportunidade. Então, toda vez que eu entrava em quadro, eu entro em quadro, eu penso assim, eles estão comigo. E sempre estiveram. Quando o Tiago acabou cortado por lesão, nas duas vezes em que foi convocado para defender o Brasil nas divisões de base, a família acalmou o coração. E na época em que ele desistiu da quadra para se aventurar na areia, foram eles que deram a força necessária, quando o início não era nada promissor. Nos primeiros jogos, sempre derrota. Eu diria nos primeiros anos, na verdade. Eu passei seis meses sem ganhar um jogo sequer em competições oficiais. Alguém te falou para desistir que você não levava jeito? Sim, meus melhores amigos, um ex-treinador que trabalhou comigo quando era garoto. Ele falou assim, cara, desiste disso daqui porque você é muito ruim. Mas com a persistência vieram as conquistas. A maior delas começa no mês que vem. Ele e o parceiro Oscar formam uma das duplas do país nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Evento que a Record TV transmite com exclusividade a partir do próximo dia 26. No meu esporte, tiveram outros grandes atletas que não tiveram essa oportunidade de jogar um mega evento como Pan-Americano. E eu vou ter essa oportunidade. Então, assim, eu estou muito feliz, estou muito feliz. Hoje em dia, assim, eu estou indo para os meus treinos, assim, parece que eu tenho 16 anos de novo. E, assim, eu estou bem ansioso para colocar o pé na arena. A ansiedade do Tiago é de prata, perto do orgulho dourado da dona Sueli. Era uma coisa até que eu não pensava que ia acontecer, entende? Então, foi de surpresa. Quando ele falou, mãe, eu estou no Pan-Americano, tá? Estou espalhando para a vizinhança, para os familiares, tudo. Ó, o Tiago vai participar do Pan-Americano. É, muito bom. Por motivos profissionais, seu Francisco, pai de Tiago, não pôde participar da entrevista, mas não foi esquecido. E o filho afirma que nem durante os jogos ele vai estar longe dos pensamentos. Cada ponto, eu acho que vou estar imaginando o grito dele. Vai, Tiago, vai, Tiago. E cá entre nós, se depender dessa torcida, a medalha de ouro já é dele. Vai, Tiago!